Mudança de vida. Hoje nós não conseguimos mais medir a nível de comportamento quem serve a Deus e quem não serve. Está tudo bagunçado e quando nós falamos disso, parece que nós bagunçamos. Hoje nós conversávamos um pouco sobre isso. O que Jesus está dizendo, se você quer ver, se arrependa. Se você quer entrar, se converta. Porque arrependimento não tem conotação de mudança. O que tem conotação de mudança é conversão. Por isso Jesus diz, olha, na verdade, na verdade, primeiro ele diz sobre arrependimento. Se você nascer da água, você pode ver o reino de Deus. Mas ele diz, como eu posso nascer de novo? Jesus diz, nasça da água, arrependimento, mas nasça do Espírito, conversão. Porque somente aquele que se arrepende e se converte, é isso, é mudança.